Oi gente como está vocês tudo bem hoje vou trazer para vocês aqui a receita de um bolo de frocão nesse bolo de frocão vou colocar três colheres de massa de coco verde o coco da Bahia viu gente e com a gente aqui vou colocar um copo de 200 gramas de açúcar vou colocar dois ovos e vou misturar bem aqui e volto para mostrar para vocês um copo de 200 gramas de coco ralado é um copo de 200 gramas de queijo ralado e vou misturar bem de novo eu vou colocar quase um copo de óleo doido de óleo eu vou colocar quase um copo de óleo gente coloquei é faltando dois dedos só para poder encher e eu vou colocar um copo de 200 gramas de leite vou colocar uma pitadinha de sal e vou colocar dois copos de frocão e colher de fermento em pó a nossa forma de oi farinhado nela com frocão vou colocar a nossa mistura aqui com o nosso bolo e vamos levar para assar agora gente a 250 graus como está ficando lindo maravilhoso e gostoso o bolo de frocão está pronto ficou bem douradinho mas está muito fofinho é ele levou meia hora para poder assar viu gente olha para vocês olha para vocês olha quem ouvi ficou bem douradinho só então é isso ai gente desde já já peço para vocês que se inscreva no canal deixe o seu like seu comentário ative o sininho para as notificações e compartilhe essa receita deliciosa na redes sociais de vocês ok volto para nós desinformar ai vamos esperar a gente esfriar um pouquinho foi super fácil para poder desinformar já estava desfregando uma peradinha mas vocês veem que delícia fofinho 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 olha só gente que maravilha olha só gente que maravilha